Ele é anacleto. Oi, Iva. Bom dia de novo. De novo. Entra no estúdio, bom dia de novo. Ele, Vander Mito ontem. Vander Lenda. Vander Lenda. Referência. Todas as referências são Vander Lenda. O que esse homem pegou? É impressionante. Foi um ótimo jogo, né? A gente veio pra falar do Atlético Paranaense, que mesmo sendo o seu melhor jogo na temporada, acabou sendo eliminado pro Santos. Perdeu por 1 a 0. Vamos ver o gol aí. A gente vai botar o gol pra você ver. O gol foi aos 32 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique recebeu e acabou aí num contra-ataque. Certeiro, Santos, matando o jogo pro Atlético Paranaense, que já tinha perdido o primeiro jogo por 3 a 2 aqui na arena. Precisava vencer por dois gols de diferença. Agora, Riva, o Atlético jogou como nunca ontem. Foi o melhor jogo do Atlético Paranaense no meio do campo. Lúcio Gonçalves fez o que pôde e, infelizmente, não deu pro Atlético. Agora tem que focar forças no Campeonato Brasileiro pra jogar contra o Bahia.